Oi gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço de moda, beleza, saúde, estilo de vida, bem-estar, qualidade em tudo que você fizer. Aqui a gente te informa, aqui a gente se preocupa em escolher as pautas com muito carinho para te atender sempre. O nosso e-mail já está aberto para você, atardishow.com.br e nós estamos ao vivo através da TV ou da internet para todo o Brasil a partir de agora até às 6 da tarde, com algumas matérias muito especiais. Por exemplo, nós estamos recebendo o personal coach Carlos Florencio, que vai falar um pouco com a gente sobre a questão dos relacionamentos. Um assunto muito atual, nos dias de hoje, muito comentado nas rodas, nos bares, entre amigas, amigos, família. E hoje a gente traz esse tema para o programa porque muita gente mandou e-mail, inclusive de segunda tem o nosso tarólogo e chega muito e-mail para os tarólogos perguntando, né, sobre as uniões, por que que dá certo, por que que não dá. Nós vamos falar um pouquinho dessa fase que a gente vive hoje de relacionamentos que não vão para frente. Será que a culpa é o quê? A modernidade da mulher causou tudo isso, é o homem, é a inconstância, é muito trabalho. O que que você sabe que está acontecendo, Carlos? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado, obrigado. É uma revolução, né, mudança de paradigmas, já não dá mais para ser como era nos anos 50, né, antes dos anos 50, na época dos nossos avós, né, que havia sempre uma certa submissão da mulher e o homem assumia sempre a liderança da relação que era o provedor. Hoje nós temos dois provedores e dois provedores querem resultados, têm os seus direitos e aí o conflito se instala, né. Talvez os direitos iguais, né, a coisa de ser justo, até um tempo atrás, o homem tinha um, tinham direitos diferenciados, os homens tinham. Hoje em dia, a mulher quer muito se equiparar, se equivaler ao homem, né, nesse, nesse aspecto e às vezes ele, por mais moderno que seja, não aceita certas coisas. É, porque antes funcionava porque existia sempre alguém submisso a alguém. Sim. No momento que eu tenho duas pessoas que têm os mesmos direitos, elas automaticamente vão reivindicar esses direitos. Aí vai ter que ter uma parte que vai sempre ter que ceder. Normalmente funcionava muito bem antigamente porque a mulher cedia muito, né, ela era mais flexível, mais tolerante e mais esperançosa, né, porque a mulher sempre acredita que amanhã vai tudo mudar. Sim. Então, digamos que a mulher era a que sempre foi a que mais tenta sustentar, digamos, né, o casamento nos moldes anteriores. Agora todo mundo tem os mesmos direitos. Se todo mundo tem os mesmos direitos, a mulher também é uma provedora. Então, agora a relação já muda de peso e de forma, né. E aí as pessoas têm que se adaptar realmente a isso. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas eu já tô aqui com o nosso coach. Daqui a pouquinho nós vamos falar, já que a festa do divórcio já aconteceu ali, nós vamos falar por que as relações de hoje em dia não estão dando tão certo. O que será que tá faltando? O que será que tá sobrando? Quais serão as dicas pra que a gente possa ter uma convivência mais harmoniosa? Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu te espero. 5 da tarde, estamos de volta ao vivo com o nosso programa. Agora recebendo o personal coach, Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Nós vamos falar um pouco sobre relacionamento. Por que as relações não estão dando certo, né? O que tá sendo necessário modificar? Você acompanhou a pauta anterior aqui, que você tava sentadinho, prestando atenção. O que tá acontecendo? Eu ainda sou adepto do amor, né? Eu acredito que o relacionamento pode dar certo, tá? Muitas vezes nós temos que perceber qual é o nosso ideal do que seria o relacionamento certo. Eu digo que a pessoa, ela casa com o ideal, aí depois de um ano mais ou menos ou menos do que isso, ela começa a perceber que aquele ideal não se encaixa com a pessoa que ela casou. Aí ela começa a meio que se decepcionar. Depois dessa ligeira decepção, ela começa a cobrar a pessoa que ela quer que a pessoa seja aquele ideal. E aí a pessoa não se encaixa, não consegue ser aquele ideal. Então ela começa a ficar com raiva porque a pessoa não é aquele ideal. E aí começam os conflitos. Isso tudo pode demorar por volta de mais ou menos, no máximo, três anos. Por isso que os casamentos hoje estão durando por volta de três anos e muito forçadamente. Você acha que mesmo que haja um namoro um pouco mais longo, também de uns três, quatro anos? Porque muita gente diz assim, ah, e quando namorava, namorou, sei lá, quatro ou cinco anos, casou, começou o problema. É porque a questão de morar junto, você vai ter que ceder de alguma forma. Às vezes até uma coisa que você coloca num lugar diferente e você tem os seus maneirismos, né? A sua forma de viver, a sua forma de estar. E a outra pessoa, ela é uma pessoa que está entrando no seu território. Ele é um invasor, por mais que você ame e goste. E aí pequenas coisas podem irritar. Por isso que dar certo no relacionamento, primeiro você tem que aceitar a pessoa como ela é. Segundo, você tem que ser flexível, tem que ser tolerante e principalmente perceber que a pessoa não é igual a você. Porque se você quiser que ela seja igual a você, então é melhor você procurar alguém igual a você mesmo. E você não vai encontrar. Sempre as pessoas vão ser diferentes. Então, é importante que na diferença a pessoa aprenda a aceitar. Porque naquilo que é similar é mais fácil. E é justamente na diferença que nós temos que aprender a ser mais flexíveis. E normalmente as pessoas não querem ceder. Elas querem que o outro se transforme naquele meu ideal e ponto. Então a questão é, será que de fato a pessoa casou com a outra pessoa ou ela casou com o ideal e aí depois ela se divorcia quando ela percebe que o outro não era esse ideal? Eu tenho pessoas que às vezes me procuram e que estão casadas há 20 anos e eu digo, você nunca casou. Por quê? Porque você não sabe, não se envolveu ainda com a pessoa, ainda não estabeleceu de fato uma relação e ainda não conseguiu unir e integrar. Por quê? Porque a pessoa te estressa, você tem antipatia pela pessoa, a pessoa te irrita, emocionalmente ela te gera um estresse, você fica magoado, você fica com raiva. Então significa que você não estabeleceu de fato uma relação. Você está tentando ter uma relação, só que você não conseguiu ter uma relação. Parece que eu estou tendo uma relação, mas eu não estou tendo uma relação. Agora, o que eu vejo muito nos dias de hoje é assim, até tem uma frase que passa pelas redes sociais que fala um pouco isso, né? Que as pessoas trocam a lâmpada, não conserta a luz. Então assim, as pessoas não têm mais aquela paciência que tinha anteriormente. problemas todo mundo sempre teve, na época da minha bisavó, da minha avó. Não é que os casamentos naquela época, talvez um pouco pela falta de oportunidade que existe hoje, eram diferentes. Eu acho que as pessoas agiam de uma forma diferente, porque naquela época era proibido. Imagina se minha bisavó chegasse para a mãe dela e dissesse, olha, o casamento não está bom, vou me separar. Isso não existia. Hoje, como banalizou, está muito comum, as pessoas não consertam o que está errado. Elas querem trocar a pessoa. E aí, conforme você vai trocando, você vai percebendo que, no fundo, não é muito isso. É como você conduz a relação. E vai bater no mesmo constantemente. Exatamente. Você troca a pessoa, mas não muda muita coisa. A relação é aquela com todo mundo. É, porque se você não mudar o seu comportamento, a sua atitude, você, num outro relacionamento, vai manter a sua mesma crença, o seu mesmo certo, o seu mesmo ideal e, novamente, você vai criar o mesmo conflito. Antigamente dava certo porque as pessoas eram, principalmente, no conceito do que era família. O homem era o provedor, a mulher era a submissa, a mulher cuidava da casa, dos filhos, o homem trabalhava, sustentava aquilo tudo. E aí funcionava, né? Porque era um ser dependente do outro. Eram as relações por dependência e as relações por deficiência. Tem dois tipos de relacionamentos que eu nomeio. A relação por deficiência e a relação por excelência. A relação por deficiência é aquela que eu estou com a outra pessoa porque eu não quero estar só. Eu preciso da outra pessoa para preencher o meu vazio emocional. Eu estou com aquela pessoa porque eu dependo dela financeiramente. Eu dependo dela de alguma forma. Sem ela, eu não consigo estar bem. Eu dependo dela. Então, os relacionamentos que são por dependência, eles têm uma tendência de estar ali numa espécie de aprisionamento. E por excelência, que é para onde nós estamos migrando agora, né? Uma nova forma de relacionamento. É o que as pessoas têm que ir. Por excelência, ou seja, eu sou o provedor, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu sou autossuficiente. Você também é autossuficiente. Nós dois somos autossuficientes. Mas chega um momento que eu digo assim, eu não sou autossuficiente. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Então, nesse momento, nós temos que ceder. Então, as relações por excelência é eu sou autossuficiente, você é autossuficiente. Mas nós dois juntos formamos uma força comum que gera um resultado comum. Então, eu vivo para você. E aí, automaticamente, então, eu estou fazendo com que a outra pessoa tenha um ego a mais do que eu. Então, antigamente, a mulher cedia muito e o homem ficava egocentrado. E a mulher ficava sem eu. Não é verdade? Então, funcionava. Aí, ela ficava o tempo todo tentando agradar ele para ver se ele dava valorização ou reconhecimento. É claro que ele não vai dar, porque se ele der isso, ele perdia o domínio. Então, ela ficava sempre ali como uma serviçal, uma amélia e tal, e sempre querendo alguma coisa. E aí, acontecia aquilo. Gerava a mulher submissa e o homem autoritário, dominador, controlador, e ela sob o domínio dessa posse. Então, os relacionamentos amorosos, eles não são pela posse. As pessoas, elas estão juntas, por quê? Porque elas querem compartilhar desejos, prazeres, vontades, afinidades. Elas estão juntas porque elas fizeram a escolha. Eu não sou autossuficiente e eu preciso de você para expandir aquilo que eu sou. E não, eu não consigo estar comigo e eu preciso de você para suprir aquilo que eu não consigo estar comigo. Esses relacionamentos são os relacionamentos que não estão dando certo ultimamente. Por quê? Você chega a um certo determinado momento que a pessoa preenche aquilo durante um tempo, mas depois ela não sustenta mais. Só sobe mais o microfone, por favor. Claro. Mas depois ela não consegue sustentar mais. Ela fica só um tempo. Enquanto você vive naquele processo que você está sugando aquela, digamos, né, entre aspas, energia do outro, né, aí tudo ótimo. Mas só que vira uma espécie de relacionamento obsessor, né? E aí, depois, é daí que surgem todos aqueles problemas de ciúmes, de conflitos mesmo, né? Então, tem que, de fato, mudar. E isso começou desde os anos 50 pra cá, né? Quer dizer, inicialmente começou com o Conchonel, quando ela resolveu sair do padrão do feminino e começou a liberdade feminina, né? Com a Revolução Industrial, a mulher teve que ir trabalhar também. Então, ela começa a ser provedora. E na Europa, a sociedade, ela conseguiu se moldar e se adaptar a esse novo modelo, né, de provedores. Mulher provedora e homem provedor. E o Estado, inclusive, ajuda, né? Porque as crianças ficam o dia inteiro na escola, a mulher pode trabalhar, o homem pode trabalhar. Os dois são provedores, chegam em casa, cada um no seu papel de homem e de mulher. Naquela hora, cada um sabe respeitar os papéis de cada um, né? Os dois são provedores e tal. E a coisa funciona. Agora, aqui no Brasil, está um pouco complicado nos países latino-americanos, né? Porque nós não temos a proteção do Estado. Então, a mulher trabalha, ao mesmo tempo que ela trabalha, ela se cobra em ser mãe. Além de cobrar de ser mãe, ela tem que também cuidar da casa, porque o homem chega em casa e ele não quer fazer nada. Por quê? Porque ele está acostumado, no molde antigo, de que ele já trabalhou o dia inteiro, então, quando ele chega em casa, ele não tem que fazer nada. E a mulher, não. Ela chega em casa, ela tem ainda que fazer muitas outras coisas, né? E, além disso, ainda tem que ser mulher para servir ao homem. Então, ou seja, ela fica extremamente sobrecarregada, né? E isso cria muito estresse, porque lá pelas tantas, ela percebe que parece que ela só está servindo ao outro e o outro nada serve a ela. É que eu acho que, assim, mesmo com tanta modernidade, ainda fica aquilo do homem esperar mais da mulher, esperar essa coisa que você falou, de ser mais acarinhado nesse sentido. A mulher se masculinizou muito a partir do momento que ela foi para o mercado de trabalho, que ela tomou a rédea da sua vida, né? E ela não aceita mais algumas imposições que o homem fazia anteriormente e que eram aceitas de uma forma mais amigável, vamos dizer assim. E os homens viraram umas bananas também agora, né? É verdade. Então, nós temos agora mulheres mais masculinas e homens mais femininos também, né? Então, o relacionamento que dá certo é, se a mulher é autoritária e dominadora, né? Ela tem essa força mais masculina, ela vai dar certo com o homem banana. Legal, ela vai conseguir dominar e ela vai sentir que ela está controlando a situação por algum tempo. Depois de algum tempo, ela percebe que ela quer ser mulher, mas ele é que está sendo mulher e ela que está sendo homem. Aí ele não consegue ser o homem, ela começa a cobrar dele que ele tem que ser o homem. E aí começa o conflito. Mas você acha, você falou assim, que o homem, sei lá, que a mulher muito firme tem que ter um homem mais banana, a gente está falando assim popularmente. Não, ela normalmente vai procurar um homem que ela possa dominar, não entende? Entendo. Esse tipo de mulher. Então, mas você acha... Mas só que ela não vai estar satisfeita. Isso não dá certo. O que eu quero te perguntar é o seguinte, as pessoas dizem que os opostos se atraem, mas não dão certo. É isso? É, nem sempre é complementar. Então, nem sempre é complementar. O certo é justamente aquilo. Tem que ver o que é que a pessoa traz dentro do processo dela, porque às vezes, assim, ela na infância dela, ela vê o pai dominador, ela vê a mãe submissa, e aí de repente a mulher diz assim, eu não quero isso para mim. No momento que ela diz assim, eu não quero isso para mim, ela se condenou a ser uma mulher mais masculina e ela vai, não vai querer nenhum homem que diga o que ela tem que fazer. No momento que ele diz, você tem que fazer isso, ela vai gerar um conflito e ela vai bater de frente. Por quê? Porque ela não quer ser aquele modelo que ela nasceu, porque ela assumiu o compromisso e a minha especialidade é essa, né? Justamente romper com esses mecanismos de auto-sabotagem que a pessoa traz e que fica tão presente na pessoa e de uma forma tão inconsciente que ela não percebe. E ela vai replicando aquilo nos seus relacionamentos, criando conflito e não atingindo o objetivo que ela quer, que no fundo é ser amada, né? Ou ser amado ou o que for. Ou seja, o relacionamento não tem como dar certo. É verdade, a relação que o homem tem com a mãe e que a menina tem com o pai, reflete no parceiro? Sempre são referências. É verdade que você vai procurar um parceiro que tem algumas coisas do teu pai? Ou se você não se dá bem com ele de jeito nenhum, você vai procurar alguém muito diferente? Ou você vai procurar igual ou você vai procurar alguém no oposto. Principalmente se você viveu um conflito, né? Então, se você vê aquele pai muito autoritário, claro que você não vai querer isso, né? Mas se você copiou o molde da mãe submissa, aí com certeza você vai arranjar um homem autoritário. Entende? Depende de quem... Agora, se você copiou o pai autoritário, aí você vai querer um homem banheiro. Porque você vai atrair pela questão da oposição. Você acha que mesmo com tanta modernidade, o homem, hoje, ainda assimila bem a questão de, por exemplo, a mulher ganhar mais do que ele e comandar a casa? Eu tive um caso em particular bem interessante. Uma paciente minha, submissa, dependendo extremamente do marido dela. Ela veio fazer um trabalho de coaching comigo. Ela trabalhava, inclusive, mas submissa ao homem. Resultado, eu fiz um trabalho com ela, ela conseguiu ultrapassar ele. E aí eles começaram a ter um problema. Porque ele começou a ficar inseguro, porque ela ficou muito autosuficiente. E ele não estava entendendo que ela estava autosuficiente, mas, que ela precisava dele. Aí ele vem, então, fazer um trabalho comigo. E, hoje, eles estão muito bem. Hoje, realmente, eles estão numa relação por excelência. Mas, antes, eles estavam por deficiência. Ela dependia dele e ela estava numa posição submissa. E, agora, não. Os dois manifestam a sua própria autoridade. Mas, ele teve um grande conflito, porque, basicamente, ele queria ser o dono da situação. Porque o homem se sente homem controlando e dominando a situação. O homem se sente homem quando sente que a mulher precisa dele. O homem gosta de sentir que a mulher precisa dele. Quando a mulher não demonstra que precisa dele, ele sente que ele não tem valor. E, se ele sente que ele não tem valor, isso faz com que ele não se sinta tanto homem. Aí, ele deixa dela. Ele vai sempre preferir uma mulher que dependa mais dele. Então, a grande pegada aqui é a mulher fazer de conta que ela precisa dele, embora ela não precise dele. Fazer de conta foi ótimo. Tá escutando, né? Porque isso faz com que o homem se sinta homem. E a mulher precisa passar carinho por homem. Por quê? Porque o homem, ele te dá proteção. Mas, em troca, ele quer carinho. Ok? Porque é o que ele não sabe fazer, entrar nesse universo feminino. Então, se o homem... Se você consegue fazer com que o homem sinta que tá te dando proteção e você tá dando carinho, tá tudo ótimo. Essa relação vai embora. Agora, se a mulher sentir... Vai embora que eu digo, vai pra frente. Agora, se a mulher sentir que essa proteção é um domínio e ela não... E ela tem a referência de que ela não quer ser dominadora, não quer ser dominada, aí ela vai entrar em estresse. Porque ela vai... Vai vir no inconsciente dela aquela referência que ela tem do pai que era dominador. E, naquele momento, ele deixa de ser marido dela. E ele passa a ser o pai dela. Deixa eu te fazer uma... Eu tava... Essa semana, né, conversando com umas amigas e tal, e é muito engraçado, né? Porque chega uma fase que elas falam as mesmas coisas, assim. E ela tava dizendo o seguinte, Amanda, é incrível. Eu, tipo assim, o cara tá no meu pé, sei lá. E tá ali, tá ali, tá ali em cima, tal, e eu tô resistindo, não vou, não saio, não aceito, tal, tal, tal. E ele tá ali. A hora que ele percebe que eu tô na dele, que eu comecei a sair, que aí eu comecei a gostar... Já conquistou. Ele perde o interesse. Ele some. Ele perde o interesse. A gente tava conversando muito sobre isso esses dias. Por que que acontece isso? Acontece isso porque o homem, ele se sente homem quando ele se sente desejado. Ele precisa da mulher mais difícil. Ele se sente mais homem pela conquista. Agora, quando ele conquista e tá conquistado, aí ele já perde aquela vontade. Entende? Por isso, uma outra dica das mulheres aqui. Nunca demonstra que você tá 100% conquistada. Você tem que ser difícil às vezes, mas não grossa. Difícil. Mas não grossa, não agressiva, porque o homem não gosta disso. Mas se for muito difícil, muito difícil... Eu sou do homem. Hein, diretor? Se for muito difícil, muito difícil, muito difícil, tem tanta oferta que eles perdem o interesse. Exatamente. Não é? Não pode ser muito difícil, mas também não pode ser muito fácil. Então, a força do homem é controlar. A força da mulher é o envolvimento. Então, a mulher tem que saber se deixar ser envolvida e aí ela domina o homem. Ela domina pelo envolvimento. Então, eu tenho um exemplo que eu dou assim. O macho numa paisagem, ele vai lutar com outro macho pra dominar o território. Uma fêmea, quando entra na paisagem, ela vai perceber que ela não tem força pra ir contra aquele macho. Então, o que é que ela faz? Ela vai preparar uma comida, ela dá, ele come, aí ele vai estar com preguiça. Aí ela faz ele dormir e depois ela domina o território dele. Então, é isso. A mulher tem que aprender que, pelo carinho, pelo envolvimento, ela domina muito mais do que ela batendo de frente. Porque se ela bater de frente, aí é dois homens, aí um homem contra outro homem. Naquele momento, ele não vai ver uma mulher, ele vai ver um oponente. E aí começa a disputa e, consequentemente, o conflito. E como ela tem que fazer pra se impor, então, em algumas questões que são fundamentais pra ela? Primeiro, ela tem que resolver as referências que ela traz desse medo de ser dominada e de perder a individualidade dela. Porque ela tem isso. Porque se ela não tivesse isso, ela não bateria de frente com o homem. E é isso que eu ajudo no meu trabalho de resolução de conflito, que é a minha especialidade. Porque, primeiro, nós temos que limpar todos os mecanismos de auto-sabotagem, as referências que a pessoa tem, pra, naquele momento, ela conseguir ser ela mesmo, de fato. E não um processo reativo, que tá condicionando, que tá limitando e que ela tá... no fundo, ela não tá se relacionando com a outra pessoa. Ela tá se relacionando só com ela. É como se fosse uma espécie de espelho, que ela só tá se vendo ali o tempo todo e não tá, de fato, vendo a outra pessoa. E por que, na sua opinião, as pessoas hoje deixam pra se casar mais tarde? Há muitos homens e mulheres com, sei lá, 40 anos, que agora tão pensando, eu quero alguém e tal, mas não conseguem achar... não conseguem achar, não. Não é que falte oportunidades. Eu acho que falte alguém que encante, porque você já viu tanta coisa que nada mais te surpreende. Então, assim, eu ouço muito isso. E quando a gente traz essas pautas pro programa, eu vejo alguns assuntos que se repetem, né, na convivência que a gente tem com as pessoas. É porque agora eu acredito que os relacionamentos, eles têm que ser por empatia, né, que eu acho que é um dos sentimentos nobres do ser humano. A empatia permite eu unir e integrar. Quando eu tô unido e integrado, eu me relaciono. Se eu me relaciono, eu me envolvo, de fato, com a pessoa. Agora, se eu tenho medo de me envolver, porque eu tenho medo de me machucar, ou eu tenho medo de ser dominado, ou eu tenho medo de perder a minha liberdade, ou eu não quero ser controlado, já não vai dar certo. Entende? Porque no momento que eu encontrar uma pessoa, eu vou projetar todos esses meus medos. E aí isso vai fazer com que eu não consiga me envolver, estabelecer uma relação, pra poder unir e integrar, e automaticamente desenvolver a empatia, não é? Então eu digo que todos os relacionamentos, eles precisam começar pelo prazer, o prazer tem que ser muito bom, né? E o lazer tem que ser muito bom, porque é daí que nós vamos criar as afinidades que vão desenvolver essa empatia, e que vai fazer com que eu queira estar com aquela pessoa. O problema é que as pessoas, elas, cada uma fica no seu próprio mundo, e aí depois elas não sabem compartilhar, elas não sabem unir, elas não sabem fazer isso, entendeu? A mulher já não quer mais fazer só pra ele, ela quer fazer pra ela junto, só que ela também não sabe, e ela tem medo. E é por isso que tá essa confusão de realmente conseguir unir, integrar, compartilhar desejos, prazeres, vontades, afinidades. Então já não dá mais pra mulher fazer a festa, e todo mundo se divertir, e ela só cuidar pra que todo mundo se divirta. Não, a mulher tem que entrar e se divertir junto. E é isso que tem que acontecer, as coisas agora é unir e integrar. Eu lembro quando eu era criança, e aprendi português, né? E aí nós tínhamos o eu, o tu e o nós. E já em criança eu percebi que, pra ter nós, tem que ter o eu e o tu. Se tiver só você, não vai ter eu. E aí vai faltar o nós. E aí eu não consegui o nós. Então relacionamento pra dar certo, tem que ter o eu e tem que ter o tu. Eu tenho que respeitar você pela diferença, e você tem que respeitar eu pela minha diferença. A partir daí, nós vamos ter que ceder em algumas partes, pra que a gente possa, de fato, conseguir unir e integrar. E aí formar o nós. Nesse nós, não sou eu nem é você. Somos nós. E nesse nós, nós estamos muito bem. Mas, saindo do nosso nós, você vai ter a tua vida, o teu trabalho, eu também a minha vida e o meu trabalho. E nós vamos ter momentos, que somos nós. Mas nós vamos ter momentos únicos. Antigamente, a mulher não tinha o momento dela, ela só tinha o momento do nós e do ele. E aí é claro que vai gerar um conflito, porque aí depois ela vai querer que ele dê esse eu pra ela. E o homem não vai dar esse eu pra ela. Então hoje a mulher tem o seu próprio eu, o homem tem o seu próprio eu, e os dois unidos, formando um nós. E aí, então, é a única hipótese das coisas darem certo, de fato. Então os relacionamentos não estão dando certo, porque as pessoas não sabem amar. Porque se elas soubessem amar, estariam juntas. A questão não é... Um paciente meu, ele disse pra mim, ah, eu não acredito no amor, porque na minha família todo mundo não deu certo nos casamentos e tal, eu acho que eu prefiro mais ficar sozinho, que é melhor assim. Aí eu peguei e disse assim pra ele, só um pouquinho. Então as tuas referências não são referências de amor. As tuas referências são de pessoas que achavam que estavam vivendo um amor, mas que no fundo não estavam vivendo amor. Porque quando é uma referência de amor, a gente sai do relacionamento se sentindo bem, e aí a gente percebe que de repente não foi compatível, porque a pessoa tem outras coisas na vida, e a gente cede. Então o amor continua, mas a gente percebe que nada é eterno. Eu digo sempre que a única coisa eterna na nossa vida somos nós mesmos. As pessoas de fato vão vir e vão ir. E a gente tem que... Amor é apego e desapego. E a gente tem que saber apegar e desapegar. E no momento que a pessoa já não é mais compatível com aquilo que eu queria na minha vida, por quê? Porque já não temos mais nada pra trocar, eu já aprendi tudo que eu tinha pra aprender. Eu não vou ficar ali me anulando, ficar sentado num restaurante duas horas com aquela pessoa, e não trocar uma ideia. Entendeu? Pra dizer que eu tô com alguém porque eu não quero estar sozinho, desculpa, mas você está sofrendo de solidão acompanhada. Pior solidão é a solidão a dois, né? Não, é a solidão acompanhada, né? Porque a solidão, solidão por si só, quando você tá sozinho, aí ok, é porque você não tem ninguém. Agora, imagina você casado e com filhos e tudo mais, e sofrendo de solidão acompanhada. E isso acontece muito, né? Então, por quê? Por que que sofre de solidão acompanhada? Porque não sabe unir e integrar, não estabeleceu de fato uma relação, e uma troca, não existe ali uma amizade. Por isso, tem que começar pelo prazer, lazer, as afinidades que vão gerar uma amizade, e aí uma empatia, e as pessoas estão bem, estão tranquilas. Que é aquela sensação de silêncio quando eu tô com a pessoa. Agora, quando nascer o questionamento, nesse momento, você já começa a se separar. Quando a gente começa a questionar a outra pessoa, a julgar a outra pessoa, a começar a criticar a pessoa, a querer que ela seja diferente, pronto, acabou já o relacionamento. Amor que se pensa é amor que já morreu. Bom, nós vamos pro intervalo rapidinho, na volta, nós vamos falar um pouquinho dessa questão de... Muitas mulheres... Você falou uma coisa interessante, que foi a coisa do prazer e do lazer. É muito difícil os casais que têm isso, que compartilham de lazer. A mulherada reclama porque o homem gosta de homem. Eles gostam de jogar futebol, eles gostam de jogar baralho, não sei, de tomar uma cerveja num barzinho. Eles têm uma coisa muito deles, assim, de homem gostar de homem. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a mulher, às vezes, não se encaixa nesse lazer prazer. É isso que nós vamos tratar depois do intervalo, por isso eu te espero. Até já. Vamos voltar aqui pra nossa pauta com o coach aqui, Carlos Florencio. A gente estava falando, e eu deixei uma questão no ar anteriormente, que foi de mulheres... Você falou que o interessante é a mulher e o homem, o casal, encontrarem o prazer juntos em alguns momentos. Que cada um tem que ter sua vida individual, mas que é gostoso fazer essas coisas prazerosas juntos. Por quê, gente? Porque senão fica muito assim. Sempre que o casal se une, é pra falar de conta, pra falar do filho, pra falar do dinheiro que não deu pra pagar tal coisa esse mês, da conta que estourou ali, nananã. Ou, se for um casal com grana, também pra falar de pepinos de empresa, de coisas chatas, se eles não têm o prazer e o lazer acoplados a isso num momento separadamente. Aí a mulher vai e diz assim, mas meu marido só quer ir beber com os amigos, só quer jogar futebol, só quer fazer programas que eu não posso participar. Parece que o homem gosta de homem nesse sentido. E aí eu te pergunto, como lidar com tudo isso? Mas mulher também gosta de mulher, né? Acho que mulher tem uns assuntos que... Mas menos, viu? A gente não fica sete horas sentada na beira de um negócio conversando, mulher não fica. O homem fica com outro homem. Se o relacionamento está no prazer e no lazer, se existe essa amizade, eu acho que o homem não precisa fugir de dentro de casa, né? Quando você está num relacionamento de prazer e lazer, de fato, você consegue estar por prazer e por lazer. A questão é, os relacionamentos têm uma tendência a se transformar de prazer em lazer em tormento. Vira um tormento, uma cobrança, sabe, constantemente, uma agressividade, uma impaciência. E aí, claro, eu quero um prazer e um lazer, eu vou sair de casa e eu vou procurar isso lá fora, né? Tem alguns casos de pessoas que me procuram que sofreram com traição. Aí eu digo assim, o que aconteceu que conduziu a esta traição? Ah, porque de repente o nosso relacionamento começou a ficar desgastado. Ok, quem é que contribuiu para o relacionamento ficar desgastado? Foram vocês. Portanto, vocês são responsáveis. Vocês tiraram o prazer e o lazer do relacionamento e aí, de repente, a pessoa sente que em casa ela não tem o prazer e ela não tem o lazer e ela vai procurar o prazer e o lazer lá fora. Então, a questão é, se a pessoa traiu, quem é que traiu de fato? Será que não foi você que traiu porque, de repente, você tirou do relacionamento o prazer e o lazer e obrigou a pessoa a ir procurar esse prazer e o lazer lá fora? Então, é muito... A gente tem que questionar um pouco isso. Até que ponto, por exemplo, eu tenho um caso interessantíssimo porque eu morei em Portugal 10 anos e eu tinha um casal que eles vieram fazer terapia comigo. E aí, o questionamento dela e o mal-estar dela era porque quando ela casou o marido trazia todo dia pra ela um docinho e aí, então, ele amava e ela estava super feliz. E um belo dia ele parou de trazer esse docinho pra ela. E aí, então, ela achou que não gostava e não gostava mais dela, ela começou a achar que, de repente, ele tinha uma outra, que ela já não era uma boa mulher, uma boa não sei o quê, aquela mania do achismo, né? Que vai criando aquela ideia e ela foi se reprimindo, se reprimindo, foi tirando o prazer, o lazer foi ficando péssimo, a conversa já não era mais a mesma. E aí, então, eu resolvi trazer ele pra perguntar... Aí ele pegou e disse assim pra mim, ó, mulher, a única coisa que aconteceu foi que a paragem do autocarro mudou de sítio, né? Mudou de lugar, a parada do ônibus e já não tinha pastelaria na frente. E aí, eu não pude mais trazer esse doce pra você. Então, acredita que ela mudou, ela achou que... Porque ele não trouxe mais... Não trazia mais. Não trouxe mais aquele doce que ele já não gostava mais dela. E isso passou 20 anos. Mas as pessoas não perguntam, as pessoas não perguntam, elas deduzem. Comunicação, comunicação. É orgulho de perguntar. Entra num achismo. Eu acho que é isso que tem. Num relacionamento, você tem que comunicar, você tem que falar. Mas também não é discutir a relação. Porque quando você discute a relação, você não está discutindo a relação, você está rejeitando a relação. Você está dizendo, a nossa relação não presta, nós não estamos dando certo, eu não aceito você da forma como você é, você não aceita da forma como eu sou. Eu estou discutindo relação? Não. Eu estou discutindo separação. Então, tem que ver se de repente eu estou realmente discutindo a relação ou eu estou num comportamento para afastar a outra pessoa. Será que de fato eu estou querendo estar com a pessoa ou eu estou expulsando ela da minha vida? Prazer e lazer não tem lugar para tormento. Tormento é tormento. Prazer e lazer é prazer e lazer. Nossa, muito bom, né? A gente fica aqui aprendendo com a aula, né? Mas é isso mesmo. Outras referências, minha querida, é também assim, a menina, a mulher, ela cresce brincando de casinha, ela tem a boneca, no inconsciente dela, ela almeja encontrar um homem para brincar de casinha, para ser o maridinho dela, para ter o filhinho dela. É esta imagem que ela tem como referência. O homem quer brincar de carrinho, jogar bolinha, ele quer correr e não sei o quê. Então, nós temos referências completamente diferentes. Quando uma mulher encontra o homem, ela quer ele para brincar de casinha. e ele quer brincar de carrinho. E aí, toda vez que ele quer sair para passear de carro, ela não quer ir. Então, ela tem que saber acompanhar ele. Entendeu? Ela tem que acompanhar. Por mais que ela nem sempre adore aquele programa. Exato. Abrir, ceder um pouco, você disse. Ela tem que entender que o homem não gosta de brincar de casinha, porque brincar de casinha é coisa de mulher. Entendeu? O homem gosta de diversão mesmo. Ou ele gosta de estar tranquilo, relaxado, porque já trabalhou o dia inteiro. Ele não quer estresse. É o prazer e o lazer. Agora, se chega de noite, ela começa a cobrar, a cobrar, a cobrar, aí vira novamente o tormento. Quem pede mais separação, homem ou mulher? Normalmente, são mais... As mulheres começam a retrair demais. O homem sempre é mais... O homem é... Quando ele diz, não quero, ele diz, não quero. É para sempre. É. O homem é mais decidido, né? Principalmente se é mais o homem mesmo. Agora, a mulher, ela sempre... Amanhã, quem sabe, vai mudar. Amanhã, quem sabe, vai mudar. Não vai mudar. Porque se não mudou em 10 anos, não é mais um ano ou dois que a coisa vai mudar. Aí, às vezes, quando você já não... Você percebe que você já não tem uma troca, virou um tormento de fato, aí, nesse momento, você tem que, talvez, fazer uma nova escolha. E a nova escolha, talvez, é se separar do que já está instituído como uma relação separada. E aí, você, de fato, ficar, então, sozinho, porque já está sozinho mesmo. Por que que você falou que os homens, atualmente, estão mais bananas, entre aspas? Usou esse termo, mais sem atitude. Você acha que é... Deriva isso da própria mulher? Ou é uma coisa... É porque nós estamos num relacionamento agora, porque foi o que eu falei. Os relacionamentos, agora, estão por excelência. A mulher trabalha, o homem trabalha, os dois são autossuficientes e os dois têm que estar na mesma energia. No momento que eu tenho as mulheres muito mais provedoras, então, pode banalizar um pouco os homens, porque elas começam a ficar um pouco mais donas de casa, os filhos começam a ficar um pouco mais submissos, entende? Então, isso pode mudar, muda esse aspecto. Mas é sempre a polaridade. Da mesma forma que, antes, a mulher submissa atraiu um homem autoritário, uma mulher dominadora vai atrair um homem submisso. Entende? Então, é a mesma coisa. O importante é que você não exagere numa determinada postura, porque, senão, fatalmente, você vai sempre acabar na solidão. Eu digo que o grande mal do século não é a ansiedade, como se diz, porque a ansiedade é a ânsia de viver algo para me dar satisfação, porque aquilo que eu estou vivendo não está me dando satisfação. Ou seja, o grande problema da humanidade hoje é caminhar para a solidão. As pessoas estão muito sós, porque elas não estão sabendo envolver, relacionar e unir e integrar. Então, elas têm que aprender. Já não dá mais para ser como era antes, mas não sabemos como é que vai ser o novo molde, da nova forma de relacionamento. O que a gente sabe é que não queremos mais aquilo que era antigamente nos nossos avós. Mas ainda não sabemos como é que vai ser a nova forma de nos relacionar, o novo conceito do que é família. Entende? Então, família é sempre unir e integrar cada um no seu personagem. A mulher tem que saber ser mulher, o homem tem que saber ser homem, os dois têm que saber ser esposo e esposa, os dois têm que saber ser família, o filho tem que saber ser filho. Então, cada um tem que estar no seu personagem e todos eles felizes com esse personagem. A mulher não pode querer ser o homem, o homem não pode querer ser a mulher, o filho não pode... Tem que cada um saber estar no seu, de fato, personagem, que é para não dar esse problema que está tendo atualmente. Então, digamos que nós estamos num momento que já não dá mais para plantar aquilo que plantávamos, mas ainda não sabemos o que é que vamos plantar. Mas, pelo menos, a gente não sabe aquilo que não queremos, que é um ser dependente do outro por deficiência. Todos os relacionamentos, hoje em dia, que estão por deficiência, só duram enquanto aquela pessoa estiver disposta a ser aquele personagem na vida daquela pessoa. No momento que a pessoa resolver que ela não quer mais aquilo, a pessoa acaba. Lembre-se, quanta depressão surgiu depois que isso mudou, porque os relacionamentos de repente terminam e a mulher não tem chão, porque ela vivia para o marido. E aí o marido chega lá para os 50, 60 anos, ele quer se sentir mais jovem, pega uma mulher mais nova, e aí ela vivia, a base dela era a base dele. E aí quando ele sai, ela perde a base. E aí? E aí ela fica sem chão. E aí ela fica sem chão, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu não tenho uma profissão, eu não tenho um ideal de vida, os meus filhos cresceram, o meu marido me deixou, vai para a solidão. E o que seria indicado ela fazer nesse momento? Ela tem que procurar um ideal de vida. Ela tem que procurar um ideal de vida, ela tem que ser provedora, ela tem que procurar um trabalho, procurar alguma coisa para ela fazer. Que abasteça. Porque, assim, você pode escolher ser uma dona de casa, uma mãe e tal, mas lembre-se, você não vai ser mãe para sempre, porque daqui a pouco os seus filhos vão ser pais também e você vai ser talvez avó. E, assim, você tem que entender que você tem que saber mudar as coisas no seu tempo. E hoje em dia, as pessoas, não dá mais para ser mãe a vida inteira, você é mãe até um determinado tempo. Depois eu acho que você tem que, de fato, investir em ter alguma coisa que você possa dizer assim, isso sou eu, isso eu me identifico, isso eu amo, e eu gosto de fazer e eu me sinto proativo na vida. É muito por aí. Sem dúvida. Carlos, vou pedir licença para você um minutinho, nós temos um chamado da nossa central de jornalismo. Bom, estou encerrando aqui com o Carlos Florencio, o personal coach. Gente, o telefone para contato dele é o 11 São Paulo, 34870817, 34870817. Querido, muito obrigada. E esses CDs maravilhosos, me conta. Então, como o tema é amor, relacionamento, eu trouxe dois CDs meus, eu tenho nove, né? Esses dois aqui são específicos para esse nosso tema. Que legal, Energia verde, que é para curar as relações, e o energia rosa para você aprender a amar a partir da aceitação. Então, são meditações conduzidas, com reflexão, a pessoa vai fazendo um relaxamento, vai projetando essas energias nos seus relacionamentos, melhora bastante. Olha que legal, gente. E está à venda... Está à venda nas melhores lojas e também você pode baixar pelas lojas digitais, né? Ou olha pelo site. Isso, ou pelo site a gente pode mandar para o Brasil. Poxa, que legal. Querido, foi uma honra te receber aqui. Você é vitalidade pura, sabedoria. Foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa adorou o programa e todo mundo aqui do estúdio também. Foi muito gostoso. Espero que você volte mais vezes aqui para passar um pouco desse aprendizado para a gente. É, temos que acreditar que o amor existe. Sem dúvida. Temos que manter e fazer por onde ele aconteça de maneira saudável e agradável. E se não deu certo, continue tentando porque a vida é feita de tentativas. É isso mesmo. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo.